Começando a historinha Ah não, eu tô presa, porque que eu vou ficar? Ai, socorro, eu tenho que subir Sobe Eu tenho que subir Ai Ai Eu preciso ir Não, explosão de queda de areia Queda de areia, queda de areia Ah, queda de areia Preciso subir Ai Ai, uh, areia na cara não é legal Ai, ui, socorro Não Ai Ai, não Ai, tô bem Tô bem, tô vivo, tô legal Ai, não, tá muito escuro Ai Ai Corre Consegui Ai Ai Ai, ai, ai Ali embaixo Tem algo Ali embaixo O sistema de pontuação será Ai Aqui Ah 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 Essa é a primeira vez que eu encontro algo assim Nossa, um baú Ah 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 Só tem um mapa do tesouro Ah Esse é o maior choque Toma aí É o mapa do tesouro Eu vou pegar esse aqui Não O vizinho Olha só Eu tô bem perto Olha só Quem queria Eu acho que eu não cheguei ainda É bem nessas pedras Velocidade normal Não quero ficar em câmera lenta Porque é difícil É bem aqui Dinamite 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 Onde é que tá Dinamite 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 Marca Mentira Dinamite 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 É que eu coloquei um espaço ali sem querer Anel Socorro Socorro Anel Socorro É aqui É aqui que é bomba Eu coloquei muitas bombas Coloca um Exceto Nem Se está Quanto Bombas Muitas Bombas Estalhe Coloca aqui Agora Só voa E corre E faz Que rebomba Tudo Para que é lugar Não foi uma ideia Muito boa Porque o baú Estava aqui E podia ter Explodido Tudo Peguei Uma música Um baú Ferro Essa Armadura Aqui Vou vestir A calça De ouro Isso aqui Hoje eu estou com E nada me Para Alguém que manja De Minecraft Me Dicas Para Encontrar Navios Naufragados De Mermos Amos 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 Eu já vim aqui Uma caverna Deve ter alguma coisa nela Desce Desce mais Desce Ih, não tem nada Cai Ai Nossa Que isso P P P P Ai P P P P P Opa Deve ter uma coisa aqui Ah, não é nada É só isso aqui Por favor Deixa eu dar para explodir aqui no fundo do mar Ih Coisa errada Ih, tá bom Ah, não explode as outras Deixa eu ver Ai, consegui sair. Onde é que eu tô? É muito longe do lugar que eu deveria estar. Bem, pelo menos um novo mapinha.